Olá a vocês, boa noite, sou o professor Kleber Cabral, professor da área de Linguagem e Sociedade da Uninter. Sejam muito bem-vindos estudantes da Uninter e estudantes de outras instituições. Vamos dar início agora ao terceiro dia do segundo seminário virtual de estudo sobre o antigo Egito, e nós teremos agora a conferência da professora Débora Ribeiro, conferência intitulada No delinear os olhos, os vasos cosméticos do Egito Antigo. Antes de passar para a apresentação da professora Débora e ela começar a exposição, eu gostaria de passar alguns recados para vocês, certo? Primeiro, o que é um seminário? O que vem a ser um seminário? Qual a diferença de uma aula? Um seminário é um evento acadêmico que tem a finalidade de reunir estudantes em torno de um tópico exposto oralmente, no caso também com o auxílio de slides, a fim de dar a ver o material apresentado, e é um evento no qual se apresentam pesquisas desenvolvidas por professores da área. Com qual finalidade? Qual objetivo? A fim de apresentar aspectos sobre um assunto, no caso, o Egito Antigo, certo? Então, funciona como um debate em que primeiro é feita uma exposição, em seguida são discutidos aspectos, a partir das perguntas de vocês, a partir de algumas questões que eu pontuar, certo? E a ideia de um seminário diferente de uma sala de aula, diferente de uma aula, é a troca de experiências, já que vão ser discutidos pontos de vista distintos, que a ideia é compartilhar isso com vocês, a fim de ressignificar as imagens, as representações, a compreensão e o conhecimento que temos sobre o Antigo Egito, certo? Então, tenha em mente, não é uma aula, é um seminário, é um evento acadêmico, então, por isso, eu vou solicitar a vocês a gentileza de usarem o chat única e exclusivamente para dúvidas acerca dos assuntos apresentados pela professora Débora e, posteriormente, pelos estudantes que apresentarão suas pesquisas, correto? E, após as exposições, teremos um debate, onde a gente vai recuperar essas questões que vocês colocarem, a fim de, de fato, compartilharmos o conhecimento produzido aqui, correto? Então, atenham-se ao chat única e exclusivamente para dúvidas ou perguntas. Perguntas. Agora, eu lembro vocês a questão de avaliação. Como todo curso de extensão, após o final do evento, no caso, o evento termina hoje, mas as avaliações estarão disponíveis apenas amanhã, correto? Vocês têm de fazer uma avaliação e, caso obtenham média superior a 70, vocês têm direito a um certificado. Perfeito? Então, sem mais delongas, daqui a pouco eu vou deixar o link para inscrições para quem ainda não fez, caso tenha interesse e possa fazer. Passo à apresentação da professora Débora. A professora Débora é mestranda em Arqueologia pelo Programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Departamento de Antropologia do Museu Nacional, da UFRJ. Ela é bacharel e licenciada em História pela PUC de São Paulo. É membro do CESHAT, Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional. Possui experiência em arqueologia pré-colonial no Brasil, coleções, arte egípcia e vasos cosméticos egípcios. Ela desenvolve a pesquisa com o título Os Vasos Cosméticos da Coleção Egípcia do Museu Nacional, um resgate do acervo através do estudo e contextualização. Muito bem-vinda, professora Débora. Agradeço, em nome dos demais colegas da Uninter, você terá aceito o convite participar do evento e apresentar sua pesquisa. Passo a palavra a você. Um ótimo evento para todos nós. Obrigada, obrigada, professor Kleber. Eu vou colocar aqui nos slides. Primeiro, eu gostaria de deixar minha solidariedade aos familiares, de todas as pessoas que perderam membros de suas famílias devido a esse vírus. Queria agradecer à Uninter por essa oportunidade. A oportunidade já é o segundo encontro, né? E eu acho muito bom estar aqui, porque tem divulgado pessoas que trabalham com o Egito Antigo. E é bom a gente divulgar nossas pesquisas com a troca de informações. Eu gostaria de agradecer à professora Maria Tereza pelo convite. A CAPES, que é a minha agência de fomento, que fomenta a minha pesquisa, né? Ao pessoal do Museu Nacional, do departamento, do PPGARC e do laboratório no qual eu faço parte. Primeiramente, eu gostaria de fazer com vocês um exercício. Quando pensamos em uma representação, algo identitário, do Antigo Egito, qual a primeira imagem que pensamos? Seriam múmias, seriam pirâmides? Mas, no caso, vocês já pararam para refletir sobre o que poderia representar um egípcio? É interessante a gente analisar essas quatro imagens. Essa primeira seria o Escriba, que está no Museu do Louvre. O templo de Abu Simbel. O teto do templo de Dendera. E o busto da Nefertiti, no Museu Nuas, de Berlim. Vocês já pararam para analisar que não é o acaso que todas essas representações têm muito bem evidenciado os olhos. Não é o acaso que eles são bem marcados na pintura ou na maneira como eles são esculpidos. Quando a gente pensa em pintar os olhos, já é algo instintivo associar como que faz esse movimento de delinear os olhos. Então, a gente tem que pensar que, para os egípcios, eles precisam ter o quê? Algo para amparar. Então, a gente tem que estar consciente na hora de imaginar que essa ação vai ter um objeto para amparar. Eu vou mostrar aqui, eu tenho alguns, são um pouco diferentes, claro, porque são vasos recentes, mas eles são esses vasinhos daqui e nós teríamos esse movimento para pintar os olhos. Então, a gente sempre vai ter algum objeto para estar amparando nesse momento. Ao mesmo tempo, a gente tem que imaginar que, quando a gente pensa nesses vasos cosméticos, mesmo para o Antigo Egito, existem diversas tecnologias, porque muitos vasos têm diferentes representações, mas têm o mesmo significado. Então, a gente tem que entender que essa pintura, esse delinear os olhos, essa maquiagem, ela vai estar sempre associada a um vaso cosmético. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente você vai encontrar num livro ali, descrito como um vaso cosmético. Ele pode estar descrito como um tubo de corro, um pote cosmético, ou um item de beleza, um item de banho. Então, a gente sempre fica atento, porque em textos, artigos, textos, tem ali diferentes terminologias. Mas, então, o que significam esses vasos para essa cultura? Uma coisa que a gente tem que entender na arqueologia é que os humanos e os objetos, eles são emaranhados. Não tem como existir objetos em humanos. Os humanos, eles têm uma intencionalidade para produzir esses objetos. Esses objetos são inertes, mas os humanos dependem desses objetos. Então, não seria diferente para uma sociedade tão complexa como o Antigo Egito a gente desassociar. Então, a gente tem que entender que há, sim, um emaranhamento entre humanos, objetos, e entre essa sociedade do Antigo Egito e esses vasos. Por quê? Porque essa sociedade tem a ação, essa ação identitária, como identifica esses egípcios, como eu mostrei naqueles slides, os olhos bem marcados. E essa identidade, a gente vê, representa a própria cultura material, que seriam esses vasos. Eu coloquei uma frase do James Deeds, que ele utiliza a cultura material, é qualquer segmento, meio físico, culturalmente apropriado. Então, os humanos se apropriam desses objetos, e eles produzem novos objetos com isso. Então, a gente tem que pensar que essa intencionalidade para produzir esses objetos, e o que eles representam para os humanos. Esses objetos, eles representam tanto uma questão de uso, quanto uma questão de valor. O uso, por exemplo, a gente tem que associar que é um clima desértico, tem a questão do sol, a gente tem que imaginar as infestações de insetos, tratamentos medicinais, tratamentos estéticos, e uma questão de purificação. E, ao mesmo tempo, olhar esses objetos como valor. Valor do quê? É um valor ritual. Mais para frente, eu vou mostrar uma passagem. Então, a gente tem esse valor ritual, esse valor de pureza, de se limpar. Ao mesmo tempo, eles são encontrados onde? Enterramentos, como parte do mobiliário funerário, isso em diversos grupos. dentro dessa sociedade. Então, quando a gente analisa isso, a gente tem que pensar o quê? Esses objetos, há uma ação nesses objetos, há uma performance, a partir do momento que você pinta esses olhos, no delinear, há a questão de identidade. Eu, como egípcia, como eu vou me reconhecer? se nessa sociedade nós temos muitas representações desse olho marcado em diferentes tempos e diferentes localidades da mesma sociedade. Então, o que a gente imagina? Esses três pontos levam para questões de práticas mágico-religiosas, tratamentos medicinais e a própria arte e estética. Eu coloquei diversos vasos cosméticos que são muito distintos um do outro e de períodos diferentes, mas todos eles têm a mesma funcionalidade. que seria carregar consigo o material para pintar esses olhos. Outra coisa importante é a gente entender que esses objetos têm diferentes formas, eles têm diferentes materiais, eles têm diferentes incisões, eles aparecem às vezes com uma borda do corpo desse vaso de uma maneira mais larga, mais estreita, têm a boca, alguns têm ali um braço, ou outros têm a representação de alguns animais. Como aparece bem, eu acredito que na tela de vocês, na parte inferior direita, um macaquinho segurando esse vaso. E aí a gente tem que parar para entender que esses objetos têm diferentes materiais. Por quê? Porque são diferentes períodos. Então, cada período tem um estilo ou depende de qual funcionalidade desses objetos ou qual é esse objeto, para quem ele foi produzido. Se ele foi produzido para uma mãe ali com uma criança ou se foi produzido para um homem, para um idoso. Uma coisa que a gente tem que imaginar é que para os egípcios, essa questão de pintar os olhos, ao contrário do que a gente tem ainda numa sociedade contemporânea, que a maquiagem é uma questão feminina, uma questão estética. Muito pelo contrário. Os egípcios não têm uma questão de gênero. É uma ausência de gênero ao pintar os olhos. Todos pintam. Ao mesmo tempo, não tem também uma classificação etária. Todos pintam, desde crianças até idosos. Sobre esses vasos, a gente tem diferentes materiais que eles podem ser granito, basalto, obsidiana, pode ser madeira, pode ser calcário, lápis lazuli, hematita. E eles estão sempre sendo representados não só em pinturas de tumbas ou em o próprio vaso. A gente vê eles representados dentro de papiros ou como, por exemplo, no meu primeiro slide de abertura, que é um pedaço de um óstraco. A gente conseguia ver uma mulher amamentando e uma serva segurando o espelho e esse vasinho cosmético para ela. Outra coisa que é muito importante que é associada aos vasos cosméticos e não tem como a gente desassociar é que, além dos vasos, a gente tem que entender o material que está ali no conteúdo desses vasos. Esse material pode ser tanto a malaquita, que seria essa rocha verde, quanto a galena, que seria essa rocha mais escura. A malaquita aparece desde os primórdios dessa civilização. A galena aparece um pouco depois. Entretanto, a gente tem que entender que ambas são minerais, elas são inorgânicas, materiais inorgânicos, por serem minerais, e a malaquita é proveniente do cobre. Já a galena, ela é proveniente do chumbo, é um sulfeto de chumbo. Então, para os egípcios, é por uma questão mesmo do próprio clima, das infestações de insetos, do próprio sol, eles protegem os olhos com esses minerais. Entretanto, eles não são bons para a saúde. Então, a gente tem que entender que a expectativa de vida dos egípcios para uma questão de passar chumbo nos olhos não vai ser tão maléfico, e sim, benéfico para eles. E esses vasos, como eu estava falando, eles possuem diferentes tipos de biografias. Por quê? Quando a gente tem que pensar nesses materiais, onde seria esse vaso, qual seria a parte final onde ele estaria, a gente tem que pensar onde ele foi minerado, se ele foi numa mina dentro do que é o território egípcio, ou esse material foi importado. A gente tem que pensar nas representações, se esses vasos possuem ou não incisões, para quem foi fabricado, se eles são facilmente encontrados, em qual região. Então, esses vasos mostram a complexidade dentro dessa sociedade egípcia do próprio delinear dos olhos, e como eles são fundamentais, a importância deles dentro dessa dinâmica dessa sociedade. Aí eu vou sair um pouco da questão de vasos, mas é algo que eu não posso deixar de falar, e é fundamental para a gente entender essa sociedade. O que seria o grande registro dessa sociedade, dessa civilização egípcia, é a paleta de Nárme, que é esse documento que mostra a unificação do alto e do baixo Egito e derrotando os inimigos. Essa civilização sendo consolidada. E aí a gente tem que pensar que é uma paleta, ela tem não só uma questão de um registro dessa sociedade, mas ela é utilizada para pulverizar pulverizar os materiais que são encontrados dentro dos vasos cosméticos. Então, a gente vê quão fundamental é se o maior registro dessa civilização, essa unificação do alto e do baixo Egito está numa paleta. A gente também para para pensar que dentro do livro dos mortos a confissão negativa ou o encantamento 125 pede-se para o homem estar puro. Então, aqui, um homem faz este discurso quando ele é puro, limpo, vestido com roupas frescas, calçado em sandálias brancas, pintado com tinta para os olhos, ungido com o melhor óleo de mirra. Então, a gente vê essa confissão negativa para o pós-vida quando ele tem que se declarar puro, limpo, ter que estar com os olhos pintados. Outro fato que eu acho muito importante frisar é que essa imagem dessa estátua do Sepá, que é na terceira dinastia, ainda o Império Antigo, pelo menos nas minhas pesquisas e o que eu tenho lido, ele é a única representação que você tem muito bem marcados, os olhos delineados, em verde, em malaquita, porque a grande representação, quando a gente olha assim e pensa em representações na iconografia egípcia, é muito bem delineado preto, mas esse é um ponto fora da curva, esse Sepá, é muito bem feito, esse delineado em malaquita, em verde. Eu queria mostrar também, eu acho essa caixa de cosméticos mais bonita, que eu já vi também, que é a caixa de cosméticos de Merite, ela foi encontrada numa tumba intacta, uma tumba tebana, que é a tumba de Ká, eles fazem parte dessa nobreza no novo império, então, a gente tem, além de uma questão de um grupo, dentro dessa sociedade que seria nobreza, a gente tem o próprio mobiliário, olha como essa caixa de cosméticos, como esse mobiliário funerário para um pós-vida, como ele é bonito, bem reproduzido, e você tem diversos materiais, mas eu quero que vocês foquem aqui, neste vaso, esse é um vaso cosmético, então faz realmente parte nos enterramentos, e aí eu vou passar para minha pesquisa, que são os vasos trabalhos, esses vasos, eles pertenciam à coleção do Museu Nacional, essa foto foi em novembro de 2017, antes da tragédia, mas é importante a gente frisar que esses objetos, eles fazem parte não só de uma história do Antigo Egito, mas também como esses objetos fazem parte da nossa história. Após esse incêndio, esses objetos, eles sofrem alterações, mas ao mesmo tempo, eles deixam de ser comuns, porque temos infinidades de vasos cosméticos em diversos museus, e eles não são muito estudados, ou estudam-se uma coleção muito única, ou outra, mas o que que nos fornece esses vasos cosméticos do Museu Nacional? O que que faz ele deixar de ser comum para ele ser singular? Como que ele transpõe essa barreira? Esses vasos, eles podem nos fornecer informações de contextos ou tumbas incendiadas, a gente pode ter relação, porque nós sabemos quando aconteceu essa tragédia, então esses vasos representam muito para um estudo, não se possui estudo, então a gente utiliza eles para trazer informações entre esse antigo Egito e a nossa sociedade contemporânea quais informações esses vasos podem nos dar, nos trazer aí. E eu agradeço aqui a apresentação, se alguém tiver uma dúvida, pode falar comigo. É isso, muito obrigada. Professora Debra, nós quem agradecemos por essa belíssima exposição, eu digo belíssima tanto pela sua fala, como pela diversidade de materiais, não é, e eu pelo menos sou da área de estudos literários, mas eu trabalho muito com arquivos e adoro esse trabalho com evidências da cultura material, certo? Porque de certa maneira ela apresenta para a gente também elementos da cultura imaterial, das práticas, do modo de vida, ainda mais no caso de sociedades tão recuadas no tempo, eu gostei muito quando você diz como esses vasos têm pelo menos três biografias, uma técnica, uma econômica, uma social, e como esses vasos evidenciam a complexidade da sociedade egípcia e das dinâmicas dessa sociedade, certo? Bem, então após esse breve comentário, vou inserir os nossos demais convidados que vão apresentar a mesa de comunicação intitulada Aspectos Socioculturais do Egito Antigo, então vou inseri-los na sala, quem vai fazer a apresentação é a professora Débora, depois nós teremos após a exposição de cada um convidados um debate, continuem colocando as questões de vocês no chat, eu estou tomando nota de todas elas, e nós vamos retomar e conversar a respeito logo mais. Perfeito? Então vamos introduzir os nossos convidados. Passo a palavra então a professora Débora novamente, que fará a apresentação dos convidados, antes só, saúde, boa noite Lívia, boa noite Lucas, boa noite Duato, tenha um bom evento. eu gostaria de apresentar os convidados que vão aí estar participando dessa mesa de comunicação, o Eduardo Sodré Farias, que é bacharelando em História na Uninter, a Lívia Pena, que é licencianda em História da Uninter, e o Lucas Araújo, que é licenciado em História pelo Uninter, administrador da página É Cada História na História e cursa especialização em História Antiga e Medíaca na TCN. No caso, nós vamos iniciar então com a fala do Eduardo, correto Eduardo? Isso, isso, boa noite, boa noite, professor Kleber, boa noite, Débora, boa noite ao Renato e à Solange também, pelo excelente trabalho de intérpretes para Libras, boa noite aos colegas Lívia e ao Lucas, e é um prazer enorme estar participando desse evento, e gostaria de agradecer também, antes de você fazer as apresentações, mas já fazendo os agradecimentos, a professora Maria Tereza, pelo convite, por essa oportunidade de participar desse evento. Perfeito, Eduardo. Então, no caso, o Eduardo vai apresentar para nós a comunicação Quando os egípcios tocaram o céu, o século das construções monumentais. Eduardo, pode dar início ao seu trabalho. Eu só vou pedir para aceitar o compartilhamento, por favor. Já apareceu a imagem para todos? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Está aparecendo? Está tudo correto, né? Só me confirmem no áudio aí, por favor. Sim, Eduardo, está tudo ok. Tá, muito obrigado. Bom, inicialmente eu gostaria de destacar que essa ainda é uma pesquisa em andamento. Então, eu vou apresentar aqui só uma visão geral a respeito desse tema, alguns aspectos que foram levantados até agora. Bom, todo mundo em algum momento da vida, todo mundo que está assistindo aqui a essa apresentação, já se perguntou como as pirâmides foram construídas. Essa é uma curiosidade universal quando a gente entra em contato com o Egito Antigo. Mas quando a gente começa a estudar a respeito, quando começa a se aprofundar no assunto, a nossa curiosidade ela ganha uma outra dimensão, ganha uma nova perspectiva. E no meu caso, eu comecei a me interessar sobre como os egípcios antigos foram da primeira pirâmide construída até a maior de todas em aproximadamente um século, mais ou menos ali em torno de 2650 a 2550 antes de Cristo. Até parece ser muito tempo, mas a gente precisa ter em mente que era uma época em que as transformações não aconteciam no ritmo que a gente está acostumado nos dias de hoje. Então, um dos objetivos da pesquisa é conhecer mudanças na sociedade egípcia que fizeram a sua população partirem da pirâmide de degraus construída pelo faraó Necheri Ket, mais conhecido por Djoser no início da terceira dinastia, uma construção feita com tijolos de pedra do tamanho de tijolos de barro que os egípcios já estavam acostumados a trabalhar sendo a primeira construção feita totalmente de pedra que se tem notícia na história da humanidade até chegarem à grande pirâmide de Gizé, do faraó Kufu, mais conhecido pelo nome que os gregos deram, Kelps, que tem praticamente duas vezes e meia a altura da primeira pirâmide e foi construída já com blocos gigantescos de pedra, né? Mas para entender esse século eu achei importante tentar compreender primeiro os acontecimentos anteriores que levaram os antigos egípcios a erguer esses monumentos, né? Então, outro objetivo da pesquisa é, partindo da unificação do Egito por volta de 3 mil antes de Cristo, tentar identificar os contextos da sociedade egípcia nas duas primeiras dinastias que vai mais ou menos de 3 mil a 2.650 antes de Cristo, né? É o período que a historiografia denomina de período arcaico ou período tita. Mas é importante ressaltar que para os antigos egípcios, desculpa, esses contextos não eram dissociados uns dos outros, né? Como na nossa sociedade, mas por questões didáticas na pesquisa eu abordo separadamente esses cinco contextos que vocês podem visualizar no meu mapa mental, né? O político, econômico, social, religioso e o tecnológico. Como não é possível entrar aqui nos detalhes de todos esses contextos, eu vou apresentar só alguns fatores que eu considerei que influenciaram na construção das pirâmides, né? O primeiro deles, no aspecto econômico, é possível ver que o Egito teve acesso ininterrupto aos recursos naturais, né? Seja explorando diretamente ou seja, pelo comércio. Esse acesso, ele também foi possível graças ao domínio exercido pelo Egito sobre os povos vizinhos, né? Que não representavam nenhum tipo de ameaça de invasão ao território egípcio, né? E isso permitiu que eles focassem só nos recursos internos. Também ainda seguindo no aspecto econômico, o Egito contava com uma alta disponibilidade de mão de obra, principalmente durante as cheias do Nilo. Uma vez que a população era majoritariamente rural, ela ficava ociosa nesse período, né? E muito provavelmente eram utilizados na prestação da corveia. A corveia era uma forma de taxação alternativa, né? A você pagar os impostos em espécies, digamos assim, em que as pessoas prestavam um serviço compulsório, né? para o poder, seja provincial ou seja o poder central, né? Além disso, ainda no contexto econômico, no fim da Segunda Dinastia, com a reunificação do Egito depois de um período de estabilidade política, o faraó passou a criar meios de centralizar o controle dos recursos explorados nas províncias, né? Que até então isso não era feito. Isso deve ter facilitado muito a alocação desses recursos nos projetos monumentais. A gente também pode entender essas construções monumentais como um projeto político de integração da sociedade egípcia, né? Para onde eles convergiam os recursos materiais e humanos de todas as regiões. Talvez também com propósito de fortalecer esse poder central. Um outro aspecto importante que a gente pode citar também é a divinização do faraó, né? Por ser a ligação entre o divino e o terreno, o faraó tinha um papel crucial na manutenção do equilíbrio cósmico, né? Inclusive depois da sua morte. Na crença egípcia, para que o faraó pudesse existir no além, inclusive, era necessário preservar o corpo dele intacto. Com isso, a construção de uma tumba, né? Cada vez mais segura, era o projeto mais importante de um reinado, né? Era a preocupação máxima do faraó e por isso que tudo era empregado nessa tarefa, né? Só que a divinização do faraó, ela não era absoluta, né? A gente pode relativizar esse aspecto com base no que está escorrendo nas tumbas reais, isso já desde o período pré-dinástico. No artigo, né? Quando eu finalizar essa pesquisa, eu pretendo problematizar essa relação da sociedade com a figura divina do faraó, fazendo algumas considerações a respeito de alguns possíveis suspeitos por esses sacs, né? E algumas possíveis consequências dessa prática, né? Isso, consequências para toda sociedade egípcia. Então, é um assunto que eu quero chamar atenção na pesquisa, porque ele não é muito abordado, principalmente em relação a esse período da história egípcia, né? Do início do período faraônico. Tem estudos de riscos exteriores, inclusive, e tem até o registro em papiro de um julgamento, né? De pessoas que foram presas saqueando uma tumba real, só que isso já aconteceu em período muito posterior, né? Em relação à pirâmide de degraus, né? O primeiro marco aqui da minha delimitação do meu recorte temporal, né? O que que a gente aqui pode já ver nessa imagem? As diferentes etapas em que ela foi construída, né? Ela não foi construída de uma vez só, né? A gente pode observar que foram cinco etapas que são mostradas aqui, né? De ampliação. E o que que a gente pode contar a respeito da simbologia religiosa? Pra começar, a gente pode dizer que a grande degraus, ela é um reflexo das tradições que já haviam sendo praticadas desde o período pré-dinástico, né? Mas houve também inovações, né? Que refletem possivelmente novas crenças religiosas. aqui, eu imagino que vocês possam ver aqui o cursor do mouse, a primeira coisa que eu posso citar aqui com relação a ela, a tumba, ela era construída, ela foi construída em dois níveis, assim como as tumbas das ginastias, das duas ginastias anteriores e até mesmo das tumbas do período pré-dinástico. a gente tem um período, um nível, perdão, subterrâneo, né? Que é uma rede de galerias escavadas na rocha no subsolo e tem, que representaria, isso já vindo também das ginastias anteriores, que representaria uma residência palaciana, né? Inclusive com as galerias divididas por cômodos, Cada cômodo com o seu equipamento funerário adequado. Por que uma residência? que os egípcios acreditavam que era onde a força vital do faraó, um dos elementos que compunham o ser humano, o K, residiria após a morte do faraó. E isso também já vem desde o período pré-dinástico. Já o nível superior, ele era composto por uma superestrutura. Nas ginastias anteriores, essa superestrutura era uma mastaba. E a grande inovação, né? que a gente pode observar já nessa construção é exatamente a pirâmide, né? Em substituição à mastaba. Mas observe uma coisa, né? Essa pirâmide, ela não foi construída como uma sucessão de mastabas ou mastaba em cima da outra. Não foi exposta, ela não foi construída tecnicamente dessa forma e principalmente ela não teve um objetivo de se representar uma mastaba em cima da outra. No caso, então, o que que representaria a pirâmide? Desde o período pré-dinástico, essa superestrutura era uma representação do monte primordial, né? Pra quem não sabe o que é o monte primordial. Antes da existência, isso nos mitos de criação do Egito, antigo mitos, porque cada região importante tinha o seu mito próprio, existia antes da existência as águas primordiais, as águas do caos, que era chamado de Num. E um belo momento dessas águas caóticas primordiais surgiu um monte, emergiu um monte de terra e a historiografia chamou esse monte de terra de monte primordial. Desse monte primordial surgiu, né? Nasceu o Deus Criador, que foi o responsável por criar todas as formas de vida, todas as formas de vida posteriores, né? Só que além dessa representação do monte primordial, a terra ela também representava o meio de o faraó ascender aos céus. Isso já era principalmente uma inovação na crença egípcia, né? Que agora o acesso do faraó ao mundo do além se dava por meio de uma escada que ele ascendia aos céus e iria encontrar os seus antepassados nas estrelas circumpolares, aquelas estrelas do norte que nunca se punham, né? Isso já remete a uma nova crença religiosa daquele período, né? Bom, quanto ao outro marco aqui do meu estudo, quanto ao grande pirâmide de Gizé, o que a gente pode dizer dela? Ela é resultado, as mudanças ocorridas no reinado do faraó Snéfero, que foi pai de Kufu, né? E no reinado de Snéfero foi onde ocorreu, foi quando ocorreu na verdade, a transição da pirâmide de degraus para a pirâmide verdadeira, que é essa pirâmide que tem os quatro lados lisos, né? E o que a gente pode observar aqui com relação à grande pirâmide de Gizé, né? Pirâmide de Kufu. Bom, ela também é uma representação muito primordial, mas agora a gente vê uma influência, uma predominância muito maior do culto solar, né? E como a gente vê isso? O fato da cama funerária real ser bem no interior da pirâmide, né? Praticamente no coração da pirâmide. Isso aqui, segundo alguns autores, eles acreditam que quisesse representar que o faraó renasceria no além assim como o deus do sol, Ra, só que na manifestação como o deus Atum, nasceu daquele monte primordial. Isso na cosmogonia de Heliópolis, que era a principal cidade do culto solar e uma das cidades mais importantes da história egípcia, né? E que começou a ganhar muita proeminência a partir da quarta dinastia, né? Então a gente já tem essa representação, essa predominância do culto solar. O que que a pirâmide também significa só um parêntese aqui com relação ao culto solar? A gente tem evidências arqueológicas desse culto já desde a primeira dinastia, mas naquela época ainda era assim muito incipiente, muito tímido, né? Ganhando proeminência só realmente a partir da quarta dinastia. A pirâmide, né? Essa pirâmide também era o meio do farol ascender aos céus, só que dessa vez não mais por uma escada, e sim por uma rampa, né? E a grande simbologia da pirâmide verdadeira, Principalmente nesse culto solar iniciado na quarta dinastia, é a pirâmide como um símbolo propriamente solar, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui o cursor, né? O que significaria isso? O sol ponta e os raios solares, né? Mas eu sei que a princípio é muito difícil a gente identificar a pirâmide como um símbolo solar, né? Mas Mark Lehner, ele sugere que o que pode ter, né? Um dos fatores que podem ter influenciado os egípcios, os antigos egípcios de considerarem a forma piramidal como um símbolo solar, é um fenômeno natural que eu imagino que todo mundo já tenha visto alguma vez, que é exatamente aquele efeito dos raios solares passando pelos luzes, né? Que cria esse efeito de claro e escuro, que dependendo do ângulo que você observa, realmente se parece com uma, com uma pirâmide, né? Então ele sugere que esse participa dos fatores, um dos influenciadores, né? Dos egípcios considerarem esse formato. Bom, e a respeito das pirâmides, o que que a gente pode afirmar, né? Antes de, de, de finalizar já com essa afirmação, eu trouxe aqui esse meme que eu achei ele, bem, é interessante e pertinente pra essa apresentação, né? Que ele diz assim, é, quando você é escravo sua vida inteira construindo as pirâmides e as pessoas milhares de anos depois dizem que foram os alienígenas, aí tem a cara de indignação do Bob Esponja, né? Bom, e com isso, qual é a primeira afirmação que a gente pode fazer a respeito das pirâmides? A primeira delas, não foram construídas pelos alienígenas, nem por escravos, né? Inclusive, na apresentação do professor Marcelo Rede, antes de ontem, teve uma pessoa que perguntou no chat, né, se as pirâmides tinham sido construídas pelos hebreus, quando eram escravos no Egito, e não, né? A arqueologia já descobriu, inclusive, próxima ali da necrópole de Gizé, uma vila dos construtores das pirâmides, que eram egípcios, livres, eram remunerados por esse trabalho, né? A remuneração, claro, nessa época não existia, não existia moeda, então a remuneração era a remuneração da época, era mantimentos. Então, inclusive, eles tinham uma assistência médica muito eficiente, né? Com análise de esqueletos desses trabalhadores, foi possível identificar isso, né? Que eles recebiam tratamento médico e era um tratamento suficiente, eles eram relativamente bem alimentados comparado com a população em geral, né? Então, e eram muito bem organizados em equipes, né? Então, tinha uma logística também, uma administração muito grande com relação a isso, né? Então, eles não foram também construídos por escravos, né? As pirâmides delas. A outra afirmação que a gente pode fazer é que as pirâmides não foram uma mera evolução arquitetônica, né? Sem um significado específico. No início do ano passado, né? Eu fui assistir um curso na internet, desses sites de curso, e infelizmente, o professor, ele fez essa afirmação, né? E isso demonstra, infelizmente, né? Que houve, não houve assim uma leitura adequada, pesquisa adequada, né? Não buscou especialistas desse período das pirâmides, da construção das pirâmides, porque as pirâmides, de fato, elas são uma conjunção dos elementos arquitetônicos e religiosos das dinastias anteriores, né? Elas foram, assim, uma manifestação concreta das tradições religiosas, né? Então, tudo, né? Todas as características têm uma simbologia, têm um significado, têm um propósito. Não foi, assim, um belo dia, ele montou o idealizador da primeira pirâmide, né? Na pirâmide de Graus, o consultor, ele não acordou um dia e falou, ó, eu vou colocar nessa outra e ver no que dá. Não foi assim, né? Isso realmente teve toda uma textualização pra isso poder acontecer. E, por fim, assim, essa minha pesquisa, de trabalhar esses conceitos, de estudar esses conceitos, é pra confirmar ou refutar a hipótese que eu desenvolvi pro início da pesquisa, né? Que foi, a construção das pirâmides somente foi possível graças a uma coincidência de fatores favoráveis em diferentes contextos, esses que eu falei, né? Da sociedade egípcia. A ausência de um desses fatores teria impossibilitado a existência dessas construções monumentais, né? Ainda, antes de pesquisar mais, preciso começar, né, a escrever esse artigo, mas eu acredito que eu vou acabar comprovando essa minha hipótese, né? Bom, e aqui são algumas referências bibliográficas que eu pesquisei desde 19, né? Foi quando eu comecei essa pesquisa e é isso, eu encerro por aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Eduardo, pela apresentação, muito rica. Agora eu gostaria de apresentar o Lucas Gonzaga, com o título da apresentação, o único e resplandecente Senhor da eternidade, as várias faces de Atom. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Sim, obrigado. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de pedir perdão, pois, por conta de problemas técnicos a qual estamos sujeitos, eu não consegui aparecer no vídeo, mas o importante é estarmos aqui para um momento como esse. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Ninter, né, a instituição pela qual me graduei, é um prazer estar aqui conversando um pouco com vocês sobre esse tema que é tão caro a nós, tão importante e que compõe, né, as nossas pesquisas, nossos interesses de estudo. Gostaria de agradecer também a professora Maria Tereza pelo convite, pela organização, né, pelo segundo ano, de disponibilizar esse tipo de momento para todos nós, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Egito Antigo. É um prazer estar aqui com o professor Kleber, professora Débora e amigos pesquisadores tão queridos como Eduardo e a Lívia, que têm pesquisas incríveis. Bom, mas para não tomar muito tempo, eu pretendo ser objetivo em minha apresentação, eu estou compartilhando os slides, vocês estão conseguindo observar? Sim. Ah, perfeito, muito obrigado. Bom, gente, então vamos lá. O título da minha fala hoje, ele se dá na linha de pesquisa que estou desenvolvendo atualmente, assim como o Eduardo bem citou, também estou em fase de, é uma pesquisa em andamento, né, nós estamos descrevendo, elaborando, mas eu gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês nesse sentido, sobre o único e resplandecente senhor da eternidade, as várias faces de Atom. Então, para começar, eu vou avançar aqui este slide. Então, hoje eu queria falar com vocês um pouco a respeito sobre a religião no Egito Antigo, né? Então, eu vou focar um pouco nessa apresentação, mais especificamente no Deus Atom. Mas antes de entrar na imagem deste Deus propriamente dito, nós precisamos dar atenção a algumas questões, por exemplo, a questão religiosa. Quando nós pensamos na questão religiosa, nós temos que colocar em mente, né, em jogo algumas coisas. Primeiro, a religião como função social, ela tem as suas características, tem os seus contextos, né? E uma das cautelas que é necessário para se compreender a religião no mundo antigo, é a respeito das formas de se pensar religião. Nós não podemos olhar para as religiões da antiguidade com os mesmos olhos que nós olhamos para o presente, porque em cada experiência humana, em cada momento, ela vai se apresentar de uma forma, com as suas características, com a sua singularidade. Eu sempre costumo dizer que nós exercemos a nossa singularidade dentro de uma pluralidade, não é diferente com as religiões. Então, mesmo que religiões sejam próximas, com elementos parecidos, elas terão as suas características próximas. A respeito da religião no Egito Antigo, nós também vamos ter a questão que a relação entre a sociedade, a política e a religião, elas eram muito presentes. Dado visto, como o Eduardo também citou em sua fala, a respeito da imagem do faraó divinizado. Então, ao mesmo tempo que o faraó é um líder político, ele é um ser divinizado. Então, percebam como a religião e a política estão intimamente ligadas e, por confluência, isso também é a sociedade, né? Será como um reflexo. E mais uma característica que eu gostaria de ressaltar, a respeito da religião no mundo antigo, no Egito principalmente, nós vamos ter essa questão do politeísmo, que é a variedade e enorme quantidade de deuses presentes no panteão egípcio. E a imagem que se tem desses deuses. Eu não vou focar na questão mitológica, porém, como o Eduardo já bem citou na sua fala, né? Eu estou aproveitando um pouco aqui da fala do Eduardo. Nós temos essa questão da ligação aos deuses, aos mitos, à natureza e todas as outras necessidades que eu preciso explicar do meu mundo, da questão do sol, do dia, da vida em si, né? Questões afilosóficas que eu vou explicar através de uma explicação mitológica. Então, a imagem dos deuses muitas das vezes vai repercutir nisso. E nas manifestações egípcias, uma das principais características disso é o antroposomorfismo, que é a relação do homem, né? Antropo, homem, zoo, animal e o morfismo representam essa transformação, essa união, digamos assim, dessas duas características diferentes, no qual muitos deuses vão ser representados nesse sentido. Então, como hoje eu queria focar para falar na imagem de Atom, estou avançando aqui no slide para nós entrarmos no contexto divino. Bom, antes de falar de Atom, nós pensamos um pouco nas manifestações solares e no como elas se dão. Então, quando nós pensamos nas relações solares, isso é muito importante de ser falado, porque muitas das vezes tem-se aquela visão de que nós temos o deus Rá, que é o deus Sol e pronto, é isso. E, na verdade, o contexto da solarização, ele é um pouco mais amplo, um pouco mais extenso e complexo do que se parece. Então, aqui eu trago para vocês algumas manifestações desses deuses solares. Primeiramente, eu trago aqui o deus Kepri, que ele é a representação do amanhecer, né? Ele sempre vinculado à questão do sol ao amanhecer. Rá-harak-ti, que é Rá-horus dos dois horizontes. Aqui ele é apresentado na forma dual, por isso Y no final. Temos também a questão de Atom, o sol noturno, que muitas das vezes é representado como deus com cabeça de carneiro. E nós temos também Atom, o disco solar. Essas representações também podem ser visualizadas através da estela do faraó Amés. O faraó Amés, ele será o primeiro faraó da 18ª dinastia. E ele traz abaixo o texto que é encontrado em sua estela, que diz o seguinte, como Rá, quando ele se levanta, como Atom, quando ele brilha, como Kepri, quando ele aparece nos olhos, seus olhos nas faces são como Atom no leste do céu. Perceba que nesse texto está identificado a cada manifestação dessas divindades solares. Todas remetem à solarização, à luz do sol, porém estão expressadas em momentos diferentes. Percebam ali Atom, quando ele brilha. Então, dito isso, eu vou avançar aqui para o próximo slide. Agora vamos começar a falar de Atom. Bom, Atom, também conhecido como disco solar, ele é a principal divindade no contexto amarniano. O momento que o filho de Amirhotep III, por seu nome Amirhotep IV, ele vai promover o que nós conhecemos como uma reforma religiosa, também considerada a reforma de Amarna. Então, dentro dessa questão, o que vai acontecer? Amirhotep III, que significa Amon está satisfeito? Ele muda o seu nome para Akenatum, aquele que serve ao disco solar, e ele vai elevar a divindade de Atom como divindade máxima dentro dessa nova organização político-religiosa, em detrimento aos outros deuses. E, para isso, Akenatum, ele manda construir uma cidade na região do Médio Egito, que é a cidade de Aketatum, por nome, por título do horizonte de Atom. Então, qual o objetivo de Akenatum, dentro da questão religiosa, enaltecer a figura de Atom, reformular toda a questão político-religiosa, como tem-se muitas teorias na atualidade que devem ser utilizadas, e elevar Atom da forma como ele vai demonstrar ao longo do seu reinado. E, por mais que é um período de curta duração, é importante nós pensarmos nisso, porque popularmente o que se conhece de Atom é essa imagem que Akenatum promulga durante o período amarniano. Então, popularmente, ele é conhecido por esse período. Porém, é importante exaltar que não foi Akenatum que criou o deus Atom. Akenatum não surgiu de uma ideia da cabeça de Akenatum, onde ele formulou um deus do zero e colocou ali para ser adorado. Ele vem de um histórico, de um processo, que também parte da questão da solarização. Então, quando nós pensamos em Atom, eu trago aqui brevemente, de forma bem sintética, apenas para pensarmos um pouco nessa questão. Uma das primeiras vezes que nós encontramos registros da citação que leva-nos a compreender o deus Atom, nós voltamos ao conto de Senehete. O conto de Senehete vai trazer a história de um egípcio que, após a morte do farol Amenerat I, ele tem medo de ser associado à morte deste monarca. Então, ele foge de sua pátria, ele foge de sua terra e fica muitos anos distante até que, em dado momento, ele volta, quando ele tem o perdão pelo sucessor de Amenerat, que será Senehete I. Bom, aqui eu trago alguns trechos, só para a gente pensar de forma resumida, essa tradução do Ciro Cardoso, quando ele trabalha com conto de Senehete, mas eu sei que está dando o momento de vocês lerem as duas primeiras citações, porém eu gostaria de focar um pouco na terceira, que diz o seguinte, ele voou para o céu e uniu-se ao disco solar. O corpo divino misturou-se com aquele que o fez. Então, a gente percebe que, nas três citações, nas duas anteriores, nós não temos ainda uma formação, uma definição de Atom, enquanto divindade. Ele apenas participa dessa questão da solarização, ele está presente no texto, mas ele ainda não é um Deus propriamente dito, ele só tem essa referenciação no panteão. Porém, no terceiro, na terceira citação que eu trouxe, já tem uma questão ligando como divindade criadora, pois ele voou para o céu e uniu-se ao disco solar. O corpo divino misturou-se com aquele que o fez. Então, a questão da criação, a questão de formação estão intimamente representadas nessa citação. Essa é uma das representações mais antigas, mas, como eu disse, é que ainda nós não temos uma corporização de Atom enquanto Deus. Ele vai aparecer já, propriamente, na 18ª dinastia, representado como um Deus dentro do panteão, uma das divindades secundárias que estão ali presentes. Porém, no contexto amarniano, como estávamos comentando, a maior expressão dessa fonte teológica para compreender o Deus Atom se dá por meio dos hinos ao Atom, escritos pelo próprio Aquináton, de autoria atribuída ao faraó. E, dentro desses hinos, nós vamos encontrar algumas qualidades ou representações do Deus Atom. Então, pensando nisso, aqui eu destaquei, de forma bem sintética, para acompanharmos algumas dessas características. Na coluna da esquerda, eu destaquei as qualidades teológicas de Atom, como criador, alimentador, gestor, Deus eterno, único, luz do mundo, autocriado, oculto, Deus de amor. E, à direita, as definições particulares, diretas, não propriamente teológicas, mas na representação deste Deus, como vivo, belo, radioso, poderoso, alegre, provoca alegria, esplêndido e grande. Então, nós podemos perceber a quantidade de características que Aquináton enxergava Atom, o como ele representou esse Deus. Criador e alimentador aparecem cerca de 25 a 28 vezes. Retomando um pouquinho da fala do Eduardo, quando ele trabalha o mito da criação, pensando na questão do monte primordial, aqui em Amarna, nós temos outra visão. Quem criou o mundo, quem se autocriou, quem vai formular novas visões, tanto do pós-morte, quanto de várias outras explicações para a filosóficas do mundo, será na figura do Deus Atom, por intermédio do que Aquináton trazia. Então, nós trabalhamos aqui com aquele conceito do Asma de elementos implícitos e elementos explícitos da religião. Então, quando nós pensamos os elementos implícitos, nós estamos trabalhando com questão de textos doutrinários, com a questão dessa formulação mais, digamos, burocrática da religião. E quando nós trabalhamos com os elementos que vão ser externos, abertos, digamos assim, vai se pautar por essa questão visual que as pessoas participavam, como os cultos, e o que elas compreendiam dessa religião através do que era expresso, através do que elas viviam diretamente dentro dessa construção de religião. Nós bem sabemos que a religião Yamarna, ela não teve uma aceitação por parte da população, inclusive há uma inscrição na tumba de Neferhotep, dizendo que as palavras do povo foram as mais duras que o rei havia ouvido. Ou seja, nós percebemos o como a população, ela rejeitava essa ideia da religião atoniana. Porém, o que é importante destacar é que todos os elementos estão centrados na figura de Atom. Eu costumo brincar algumas das vezes com os meus alunos, dizendo o seguinte, que Atom, ele aparece como um megazord, porque todas as características que é encontrada nos outros deuses, é voltada diretamente nele, elas são centralizadas na presença do deus Atom. E aqui nesse próximo slide, eu trago para vocês uma estela, onde nós podemos ver claramente essa representação. Então, vejam aqui, nós temos à esquerda o faraó Akinaton, nós temos junto a ele a imagem a rainha Nefertiti e acima representado a imagem de Atom, que seria esse sol com seus raios com braços terminados em mãos. O que eu gostaria de analisar, de compreender aqui juntamente com vocês, é a visão que hoje se tem sobre Atom quando nós pensamos nessas representações. Muitas das vezes Atom, ele era representado na imagem do deus com cabeça de falcão. Porém, o deus com cabeça de falcão não é uma propriedade de representação de Atom em momento algum. Isso se dá mais nas manifestações solares do que necessariamente a representação do deus Atom. Posteriormente, ele começa a ser representado com esse círculo, né? Representação solar com os raios terminados em mãos segurando antes. Porém, vamos fazer uma forma de interpretação dessa imagem. Todos, por gentileza, observem o círculo no alto da imagem, né? Que é essa representação solar. Esses raios seriam uma forma pelo qual o sol, ou neste caso, o deus Rá, se manifesta aos seus. E qual seria esse intermédio de manifestação? Os raios. Ou seja, o deus Atom, na realidade, seria estes raios solares. Ele seria manifestação invisível da presença de Rá entre os seus. Então, nesse sentido, Atom é o deus invisível, o deus que não pode ser representado, o deus que, dentro dessa questão, é possível ser sentido, mas não é possível ser vislumbrado. Porém, percebam uma outra questão. Aqui nós temos um esquema de tríade amarniana, que era comum, muito comum no Egito Antigo, quando nós pensamos as tríades em Tebas, por exemplo, do deus Amon, sua esposa Muti e seu filho consul. Aqui nós vamos ter Atom como pai e mãe. Atom, como pai, ele engedrou, ele é o único, ele tem o seu único filho, Akhenaton, Neferkeperura Wainrah. Ou seja, ele é como se Akhenaton fosse girado pelo deus e é o único com o qual Atom compartilha da sua glória. E por extensão disso, a divindade se estende também à rainha Nefertiti, mas tem sim o seu principal representante em Akhenaton. Ou seja, dentro dessa questão, nós compreendemos e percebemos em Akhenaton, a maior representação antropo de Atom. É Akhenaton quem manifesta o Atom. As características, os pensamentos, o único filho que divide a sua glória, ele se manifesta através de Atom. Então, nesse sentido, a maior representação será Akhenaton. Uma questão que nós podemos pensar nisso é a aparição do nome de Atom dentro de um cartucho, que eu vou mostrar aqui nesse próximo slide. Essa foto foi cedida gentilmente pela doutora Liliane Cristina Coelho e nós podemos perceber ali na imagem a aparição do nome de Atom dentro de um cartucho real, o que era uma característica propriamente para os reis, para os monarcas. Então, nesse sentido, Atom é representado como um rei. Ou seja, por meio de Akhenaton, Atom se torna rei. E por meio de Atom, Akhenaton se diviniza, ele se torna um deus. Além de ser um representante divinizado enquanto faraó, ele também é um deus solarizado por intermédio de Atom, no qual ele é a maior representação. Barry Camp diria que Akhenaton vai agir como um professor de religiões, que explicou ao mundo a visão que ele tinha e o que ele queria. Então, a gente consegue perceber que das representações que nós temos de Atom antes do período amarniano, elas aparecem de uma forma, muitas das vezes não como deus vencedor em criador, né? E nesse momento de amar, nós vemos Atom como um deus que reúne todas as características. É ele que dá o doce alento do vento do norte. É ele que, porque os egípcios temem quando chega a noite, esperando o novo dia. É por ele que todas as características são formadas. Então, nesse contexto, ele se torna o único e resplandecente senhor da eternidade. essa foi a apresentação que eu quis trazer para vocês hoje. Aqui apenas apresento um pouco da bibliografia usada para a elaboração desses slides. E, por último, deixo aqui alguns contatos, caso alguém tenha dúvidas, queira nos contatar, estamos à disposição para aprender juntos, né? Porque conhecimento acadêmico sempre faz assim, aprendendo, trocando, perguntando, pesquisando. Eu acho que esse é um dos nossos maiores objetivos enquanto pesquisadores, né? A importância que tem essa troca acadêmica. Bom, dito isso, meu muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído e estamos aqui. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Lucas. Eu gostaria de apresentar agora a Lívia Pena, com o título da apresentação, Tanto Ele Amou a Antiguidade, Caemua Sete e o Uso do Passado. Boa noite a todos. Quero primeiramente parabenizar, né, Débora e os meus colegas também, Eduardo e Lucas, pelas falas. É um prazer muito grande, né, estar aqui. Quero agradecer a professora Maria Tereza pelo convite e agradecer também ao Ninter pela realização desse evento, né, e por proporcionar discussões sobre o Egito Antigo, né, que é um campo riquíssimo aí, né, extremamente vasto em relação a temas de pesquisa, né, mas que também não se restringe só ao meio acadêmico, né, o Egito exerce um fascínio muito grande em diferentes pessoas e por diferentes motivos, né. Para apresentar o tema da minha pesquisa, que ainda é uma pesquisa em andamento, uma pesquisa que está engatinhando ainda, eu vou começar falando um pouco sobre o Egito Antigo no imaginário popular, né, muitas vezes esse fascínio, né, que nós temos pelo Egito Antigo vem relacionado com uma visão do Egito estar inserido em um passado remoto, né, distante aí no tempo e no espaço e aqui a gente pode dialogar, inclusive, com o orientalismo, né, de Edward Said, ao inconscientemente percebemos o Egito como uma sociedade estática, né, imutável e aí a gente ignora toda a dinâmica da sociedade egípcia antiga, que durou mais de 3 mil anos, né, isso se a gente considerar só o período faraônico. E quando a gente pensa nessa extensão, a gente se dá conta de que o Egito Antigo já foi antigo para os próprios egípcios antigos. Então, essa reflexão abre um leque de perguntas aí para a gente, né, como eles viam o passado deles, né, será que eles também se fascinavam pelos monumentos que já eram antigos para eles? Como era a relação deles com o passado, né, e como o passado se inseria no cotidiano deles? Quando a gente explora esse campo, a gente se depara com um personagem notável, que é Raim Moacete, que é descrito muitas vezes como o primeiro egiptólogo. E é sobre ele, né, o seu contexto histórico, a relação que ele tinha com o passado, que eu vou falar brevemente hoje. Então, indo aqui para a apresentação de slides. Raim Moacete, aquele que acende em Tebas, ou aquele que surge em Tebas, seria a tradução, né, do nome dele. Verdadeiro de coração em cada ato, um dos vários epítetos que descreviam Raim Moacete. Raim Moacete foi o quarto filho do faraó Ramsés II, né, o quarto dos muitos filhos de Ramsés II. Localizando temporalmente aqui, o reinado de Ramsés II fica no que nós conhecemos, né, o que nós chamamos de Reino Novo, na décima nona dinastia. Seguindo a cronologia de Chaum aqui, entre 1279 e 1213 a.C., um reinado bastante extenso, né. Raim Moacete teria nascido ainda durante o reinado de Sete I, antes de seu pai subir ao trono como faraó, né. Raim Moacete também teve uma vida longa, para os padrões, né, de expectativa de vida da época. Estima-se que ele tenha vivido até o ano 55 do reinado de Ramsés II. Aqui nessa imagem, ele é o quarto filho representado nesse relevo no templo de Luxor. O primeiro aqui tá um pouquinho cortado, mas Raim Moacete é o quarto aqui. Ele ocupou o cargo de sumo sacerdote de Pitar, em Memphis. Raim Moacete, ele supervisionou um extenso programa de construção de novos monumentos, encomendados, né, pelo seu pai, para o Ramsés II, e também construiu monumentos próprios. Então, aqui nessa imagem, nós vemos um monumento de Raim Moacete, descoberto por uma missão japonesa, entre Sakara e Abusir. Infelizmente, ele foi desmantelado, né, provavelmente em períodos posteriores. Mas as atividades que mais caracterizam Raim Moacete são as renovações que ele fez em monumentos anteriores, como, por exemplo, o Serapeu, e os restauros de monumentos já antigos. E aqui, entre aspas, né, para a gente não projetar a ideia atual de restauro sobre essas atividades, e também porque, assim como Snape coloca, nós não sabemos exatamente a extensão dessas reconstruções, né. A única informação vem das inscrições do próprio Raim Moacete, descrevendo o estado deteriorado que os monumentos encontravam, que também não deve ser aceito sem questionamentos, né. Aqui nessa imagem, nós temos a inscrição que ele fez na pirâmide de Unas. Raim Moacete usava uma inscrição padrão nesses monumentos, onde ele se apresentava como agente do rei, né, porém motivado pelo próprio desejo de restaurar o monumento, que não apresentava o nome de quem pertencia, né, e que estava deteriorado também. Então, ele identificava o nome da pessoa e informava que seu culto seria reestabelecido. Lembrando aqui a importância, né, do nome, do registro de um nome, né, para os egípcios antigos, onde a sobrevivência após a morte, ela dependia em parte do registro e da lembrança, né, do nome da pessoa. Os monumentos que Raim Moacete fez essas inscrições, segundo Goma, segundo uma listagem de Goma, são em Saqqara, a pirâmide de Djoser, a tumba de Shepseskaf, a pirâmide de Uzerkaf, pirâmide de Unas, pirâmide de Sahurá, em Abusir, e o templo de Nilserá, em Abururá. O Goma também coloca, ele sugere algumas inscrições indiretas das atividades de restauro, né, do Raim Moacete, na pirâmide de Rafra e na área da esfinge em Giza. E é interessante a gente pensar aqui que esses monumentos já tinham cerca de mil anos, né, na época de Raim Moacete. Aqui eu acabei trocando slide um pouquinho antes, mas em relação a essa estátua de Kauá, né. Goma sugere que Raim Moacete pode ter feito, inclusive, escavações, né, a partir das inscrições encontradas nessa estátua, estátua de Kauá. Kauá foi filho do faraó Rufo, né, da grande pirâmide. Nas inscrições, Raim Moacete diz que encontrou essa estátua, reestabeleceu o culto a Kauá em um novo lugar, motivado pelo seu amor à antiguidade. Eu selecionei aqui alguns trechos, né, da tradução feita pelo Kitchin e revisada pelo Sney. E aqui nessa parte, né, onde ele fala, tanto ele amou a antiguidade que vem a inspiração para o título da minha fala. Outro objeto que mostra uma ação mais individual, seria esse recipiente, em homenagem a Imhotep, era um recipiente que devia fazer parte de uma, de um local, né, para cerimônias de libação, e a Allen sugere que esse local deveria ficar bem próximo ao complexo de Josser, se não dentro do complexo mesmo. Agora, uma pergunta que surge, né, quando a gente vê tudo isso. Quais seriam, né, quais foram as motivações para essas atividades de restauro? Será que ele tinha um interesse genuíno pelo passado, né, e que ele pode ser descrito como primeiro egiptólogo? Aqui, claro que existe um anacronismo, né, mas os autores que colocam essa nomenclatura, né, para Raimosset, Kitchin costuma dizer isso, eles usam essa nomenclatura, obviamente, para destacar o apreço, né, que Raimosset tinha pelo passado e a sua relação com os monumentos antigos. Mas será que por trás disso havia uma propaganda do reinado, né, uma propaganda pessoal também, então uma legitimação ou até uma apropriação dos monumentos? Para entender, né, essas possíveis motivações, é necessário conhecer o contexto histórico no qual Raimosset viveu e a mentalidade egípcia antiga, né, e ver Raimosset como fruto do seu contexto. Então, o ponto de partida aqui é entender que os egípcios antigos não tinham a mesma concepção de tempo que nós temos, né, para eles o tempo era simultaneamente linear e cíclico. No tempo cíclico, havia repetição, né, trazendo sempre os mesmos resultados e era formado, era um tempo formado e mantido pelos rituais. Os egípcios tinham a visão de que a estabilidade do cosmos estava em perigo, em risco constante, né, e deveria ser mantida através dos rituais. Assim como Asman coloca, com o objetivo de manter a ordem cósmica, a memória é elevada à posição de cosmogonia. Consequentemente, a percepção do passado também era diferente, né, embora a sociedade egípcia antiga seja muito vinculada com a tradição, né, Asman também coloca que a tradição carrega o passado dentro de si, porém de forma inconsciente, o que acaba deixando o passado invisível. Assim como nós falamos, né, no começo, nenhuma sociedade é estática, então naturalmente a mentalidade dos egípcios antigos também passou por transformações ao longo do tempo, né, e a valorização do passado também se mostrava de maneiras diferentes, especialmente após momentos de instabilidade e de rupturas. No caso do Reino Novo, né, que veio após o segundo período intermediário, nós podemos destacar os grafites de visitantes, aqui, um exemplo nesse slide, que eram inscrições que a elite letrada deixava nos monumentos antigos. E é importante a gente dizer aqui que não se tratava de vandalismo, né, até porque a escrita, ela tinha um papel diferente, né, na sociedade egípcia antiga, diferente do que é a escrita para nós hoje. As mensagens que eles escreviam, elas demonstravam curiosidade pelo passado, admiração e conhecimento também sobre o passado, né, ao identificarem corretamente os monumentos. A Cherine Alvendshawi, ela menciona inclusive alguns grafites de professores que indicam uma espécie de ensino, de educação histórica, né, ou conhecimento cultural. No período Ramessida, que é o período, né, que Raimossetti se insere, os grafites incluíam já um aspecto de adoração ao passado, né, eles pediam bênçãos aos mortos, e isso, segundo Snape, mostra que eles não viam os monumentos apenas como monumentos, né, mas como monumentos vivos, como casas de presenças espirituais que poderiam intervir para o bem ou para o mal dos vivos. Isso se relaciona muito com a nova forma de religiosidade que vinha se mostrando, né, uma forma mais individual, onde havia a crença na intervenção divina através de punições e recompensas. Asman coloca que essa nova forma de religiosidade individual é que ela explicava os eventos sob uma nova luz, onde as ações repetidas, como o nascer do sol, né, por exemplo, de caráter ritualístico, permaneciam no tempo cíclico, né, e os eventos de natureza única, que anteriormente eram vistos na esfera do acaso, agora eles passavam a marcar um antes e um depois e se relacionavam com as intervenções dos deuses. Então, os deuses agiam através desses eventos de natureza única também. O período ramécida é destacado por Asman, Baines, Redford, como o mais profuso em relação aos usos do passado, isso em comparação aos períodos anteriores, né. Asman atribuiu isso à ruptura de Amarna, assim como o Lucas falou um pouquinho, né, que veio logo após a ruptura do segundo período intermediário, né, então foram duas rupturas aí quase na sequência. Toda essa mudança de mentalidade, né, que claro que foi resultado de um processo, trouxe um entendimento diferente sobre o passado, né, que antes era entendido como uma tradição contínua e agora visto como algo distinto do presente, né, mais necessário de ser continuamente lembrado. Ao mesmo tempo, uma prática muito presente, né, na história egípcia antiga e que apareceu em grande escala no período ramécida, foi a retirada de pedras de monumentos antigos para a construção de monumentos novos. E Raim Moacete esteve envolvido também nessas atividades de reuso, podendo parecer ambivalente, né, aos nossos olhos. Ao mesmo tempo que ele restaurava alguns monumentos, ele extraía pedras de outros. Eu queria apresentar aqui também algumas leituras que os autores fazem, né, a respeito das atividades de restauro, né, de Raim Moacete. Essas leituras variam bastante. Kit, Ingoma e Asman, eles evidenciam muito o sentimento antiquarista de Raim Moacete, né, Raim também sugere que as inscrições são muito mais elaboradas e de âmbito e conteúdo antiquarista, né, do que as inscrições de caráter propagandista. Outros atores como Malek, eles já veem as inscrições de Raim Moacete como um disfarce para esse reuso das pedras, né, e são céticos em relação ao restabelecimento de culto, né, que Raim Moacete prometia nas inscrições. Já as interpretações de Navratilova e de Snape, elas já são menos excludentes e trazem as atividades de Raim Moacete como atividades muito mais complexas e nuançadas, né. O Snape trabalha até com a hipótese de Goedic, de que o reuso das pedras não se resumia só ao caráter prático, né, que poderia haver uma seleção deliberada de partes de monumentos antigos, conferindo participação do poder, né, conferindo a participação do poder dos faraós antigos nesses novos monumentos, que não eram considerados, né, apenas estruturas, mas tinham todo um significado além disso. E também havia, né, a possibilidade de uma representação da fundação de algo novo baseado nas tradições do passado. Snape também apresenta o recipiente de Inhotep, né, que nós vimos nos slides anteriores, como evidência de que os cultos eram sim estabelecidos. A missão japonesa, né, que trabalhou nas escavações do monumento de Raim Moacete, entre outras estruturas associadas a ele, conclui que seu monumento fornece evidências suficientes de seu uso em grande escala de estruturas anteriores, né, o reuso de pedras. Mas, por outro lado, seu interesse e vasto conhecimento sobre a história antiga e monumentos antigos também fica claramente confirmado. Bom, Raim Moacete, que tanto se esforçou, né, para preservar memórias, teve a sua própria memória preservada através da literatura, com os contos do príncipe Setna Raim Moacete, que são contos fictícios do período tardio, quase mil anos depois que ele viveu, e tem como personagem principal justamente Raim Moacete, sendo representado como um sábio, um estudioso do passado e um mágico. E também ele não deixa de ser relembrado, né, aqui também hoje. Então, essa foi a bibliografia usada para essa apresentação, e muito obrigada pela atenção de vocês. Lívia, Eduardo e Lucas, nós quem agradecemos as exposições de vocês, estão alojando muito e merecidamente, digo eu, as falas de vocês três, como falas muito didáticas, muito ricas, muito claras. Conversei, inclusive, com a professora Maria Tereza Davi João sobre isso, que vocês estão mais que de parabéns pelo belíssimo trabalho de cada um de vocês. Se a professora Débora me permite, não estou desmerecendo, não pensem desta maneira, por gentileza. Os trabalhos dos três estudantes, e vamos lembrar, todo professor ainda é um estudante, optou por ser um estudante em tempo integral, né, não deixam nada a dever em nível de qualidade ao trabalho apresentado pela professora Débora. Então, é uma forma de dizer para vocês, levem a sério suas pesquisas, quem sabe em uma próxima ocasião, pode ser um de vocês a compor, ou vários de vocês a compor uma mesa aqui conosco, certo? Eu separei algumas questões, foram várias questões, dirigidas aos quatro, né, eu vou começar, o nosso tempo é breve, nós temos aí pouco menos de meia hora, vou começar com uma questão para a professora Débora, e depois eu gostaria de apresentar questões também direcionadas a cada um de vocês três, Eduardo, Lucas e Lívia, tudo bem? Eu começo com uma questão, duas, na verdade, a professora Débora, ao início da exposição, apresentou a estátua do Escriba, eu também fiquei curioso de qual período é aquela estátua, e o que ela pode nos dizer sobre a sociedade do contexto, e uma questão da Luana Mendo, que eu achei tremendamente interessante, se existia alguma restrição de cores que se podia usar para fazer as pinturas, e se elas determinavam a classe social. Parece que a professora Débora teve um problema, ah, certo, a professora Débora fica à vontade para responder assim que quiser, certo? Sim, eu estava fazendo minhas anotações para não esquecer as perguntas, é sobre a representação do Iba, faz parte do reino antigo, então, pós o período pré-dinástico, antigo, então, a gente tem aí já a unificação do alto e do baixo Egito, mas ainda demora para a gente finalizar toda a história do Egito faraônico, mas é logo no começo, seria o reino antigo. sobre a questão de pinturas e os materiais, o que a gente encontra normalmente da arqueologia são objetos voltados a uma nobreza, a uma elite. entretanto, a gente sabe que todos tinham acesso a pinturas, mas não necessariamente são os mesmos materiais, então, por exemplo, do grupo social onde encontrava-se essa pessoa, ela poderia utilizar junto com esse mineral, por exemplo, como a galena, utilizada, um óleo animal para fazer essa pintura, dependendo da classe social, poderia optar por outros materiais, como utilizar um óleo vegetal, ou dependendo da própria questão de fuligem para pintar os olhos. Certo, agora, eu gostaria de colocar algumas questões, mas se a professora Débora quiser colocar as questões, primeiro fazer uma apreciação das falas dos três, fique à vontade. Não, eu gostei muito das três apresentações, eu achei que vocês fizeram apresentações muito consistentes, uma busca muito boa do material que eles utilizaram, e na hora que o Eduardo estava falando sobre a questão da pirâmide, automaticamente me veio a questão do prisma, a formação ali dos raios solares, e a questão dessa própria, desse monumento, que eu acho que muitas pessoas não sabem o porquê que as pirâmides estão nesse formato, você poderia ter essa explicação, o porquê dessa forma? Você está querendo dizer no sentido de serem só quatro lados e não mais lados como se fossem um prisma, né? É, eu penso na própria construção monumental, a facilidade que você tem para fazer uma base larga e ir subindo, afunilando essa pirâmide. É, assim, porque exatamente são só quatro lados e não mais, realmente é uma pergunta que eu não sei dizer, e talvez ninguém saiba, até porque, né, talvez a origem possa ter sido assim, para se chegar nessa representação solar, pode ter sido, né, baseado na base de uma mastaba, né, que a mastaba é um retângulo, né, são quatro lados e a superfície lisa em cima, então provavelmente já era um formato de construção, digamos assim, apesar das laterais não terem as mesmas dimensões, né, mas já era um formato familiar aos antigos egípcios, né? Agora, o porquê dessa base larga ir afunilando para cima, muito provavelmente é a questão do símbolo solar, que alguns autores até atribuem a pirâmide de degraus já sendo um símbolo solar, né, até porque Imhotep era um alto sacerdote do templo solar em Heliópolis, né? Então, você ainda vê outras características na pirâmide, né, a predominância do culto solar nesse período na primeira pirâmide ainda não é tão evidente quanto é a partir da quarta dinastia, a pirâmide verdadeira, mas muito provavelmente vem desse sentido de querer fazer essa representação. Outra também que eu não citei, né, até porque seria mais uma coisa para explicar também, eu não queria estender muito a explanação, mas também uma das fontes, digamos assim, da forma piramidal, a pedra Bem-Bem, né, que era uma pedra sagrada também no templo de Heliópolis, que era uma representação solar, dizem que essa pedra não era piramidal, ela era cônica, então muito provavelmente talvez foi a forma de fazer uma forma cônica, talvez quanto menos lados possível, talvez se aproximaria mais, então eles optaram fazer isso, eu estou especulando aqui, mas, né, pode ser uma interpretação teórica disso. Eu gostaria, obrigada, Eduardo, eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o Lucas, que eu fiquei só com uma dúvida, o Lucas citou uma citação numa tumba de Neferhotep, eu queria saber se é a tumba tebana 49 ou se é alguma outra tumba, porque é posterior, né, é do período já de Ai. Sim, ela é do período posterior, já é do período de Ai, e essas informações estão a respeito da tumba de Neferhotep, elas vão ser, inclusive, levantadas pelas expedições atuais que se tem em Amarna, né, pelo Amarna Project, inclusive, que vão fazer esses levantamentos, porém essa inscrição na tumba de Neferhotep, ela é do período posterior, né, do período de, do reinado de Ai mesmo. Obrigada, e eu queria falar sobre a apresentação da Lívia, que eu adorei, principalmente as discussões sobre tempo e história, né, eu acho que isso só enriquece o nosso conhecimento. Obrigada, Débora, fico feliz, realmente é um campo que a gente entra, né, e pensar, né, como seria a mentalidade dos egípcios e a questão de tempo para eles, e até de história, né, será que, como que eles viam história, né, isso é muito fascinante, e eu acho também que é uma maneira de, da gente entender, né, vários, vários processos, várias, várias coisas, né, vários aspectos aí da sociedade egípcia, através da mentalidade deles, né, que é difícil da gente ter acesso, né, da gente realmente entender a mentalidade deles, mas com certeza era muito diferente da nossa, né, e às vezes a gente acaba colocando as coisas em caixinhas que, para eles, não existia, né, então, até nas interpretações, né, isso é uma opinião pessoal minha, né, nas interpretações dos autores que trazem Raimau VII como o primeiro egiptólogo, né, a gente tem uma questão de anacronismo, mas também os autores que trazem Raimau VII apenas como um aproveitador de pedras, né, não deixa de ter um anacronismo aí também, porque a gente não sabe realmente o que significava esse reuso de pedras para eles, né, então, é muito complexo, né, então aí, no caso, eu concordo mais com o Snape, né, na Vratilova também, que dizem, que falam sobre essa complexidade, né, das atividades de Raimau VII, que são fruto, né, de todo o contexto, ele não era um alienígena, né, que surgiu ali e só ele se interessava pelo passado e só ele fazia aquilo, ele era fruto de um contexto também. Então, eu acho muito interessante a gente pensar sobre essa ótica, né. Bem, eu tenho aqui, eu separei uma questão para cada um de vocês que eu peguei aqui no chat, mas tem uma pergunta que eu acho tremendamente interessante, com mais do que acho, considero tremendamente interessante, para vocês quatro, incluindo a professora Débora. É uma pergunta da Franciele Perini. Sucintamente, ou seja, de modo breve, o que motivou vocês quatro a fazerem estas pesquisas abordando uma sociedade tão recuada no tempo? E uma das características do fazer historiográfico, do fazer história, é trabalhar com contatos ou evidências documentadas. é esse trabalho com a materialidade da passagem humana sobre a terra. Enfim, o que motivou vocês a fazerem essas pesquisas com uma sociedade tão distante, geograficamente de nós, e tão recuada no tempo? Eu acredito que a maioria que trabalha com o Antigo Egito tem uma paixão que não sabe explicar quando apareceu, pelo menos isso acontece comigo. Eu lembro, desde criança, eu já falando que eu queria trabalhar com arqueologia, mas uma arqueologia egípcia, então sempre foi algo que já esteve presente na minha vida, nunca houve outra coisa, sempre esteve presente. A minha pesquisa voltada para os vasos cosméticos egípcios surgiu de uma conversa com o meu orientador, o professor Antoine Branca Lyon Jr., que eu tinha algumas dúvidas no que pesquisar, o que eu gostaria de trabalhar, e eu gosto muito de cultura material em si. E nessa conversa a gente estava pensando em algo da coleção egípcia, e aí citou assim, ah, tem os vasos cosméticos, e foi aí que eu me encontrei. Eu acho que além do Egito juntar, fazer essa união entre o Egito e essa questão desses vasos, para mim, é algo que hoje eu entendo que sempre esteve na minha vida, eu não sei os outros. Vai na sequência de apresentação? Eu considero que é mais interessante, claro. Bom, essa paixão realmente, como a Débora colocou, ela vem já desde criança, desde que eu me lembro por gente, tanto que quando eu estudei Egito antigo, lá quando eu tinha 10, 11 anos de idade, já há muitas décadas atrás, foi o primeiro 10 que eu tirei na vida, foi a primeira vez que eu estudei com resumo, fiz esquemas, fiz a pirâmide social, fiz tudo assim, um estudo profissional, e realmente foi, e tanto que eu nunca mais esqueci dessa nota, foi o primeiro 10 e também nunca mais esqueci da paixão pelo Egito antigo. Eu gosto muito da antiguidade do terceiro milênio, antes de Cristo, eu acho as sociedades antigas fabulosas, a gente hoje é muito arrogante, se acha, eu sou homem moderno, tenho celular, tenho televisão, tenho chuveiro elétrico, mas a genialidade do ser humano, o que eles conseguiram atingir, sem as condições que a gente tem hoje, hoje no meu caso, eu falo por mim, me solta no meio do mato, vê quantos anos eu sou vivo. A gente, é óbvio, a gente é fruto do nosso tempo, como a Livi falou na apresentação dela, mas eles tiveram realizações, com as condições que eles tinham, com o intelecto deles, que para mim sempre foi, desde criança, impressionante, e sempre me cativou muito. Então, eu sempre fui muito dividido entre a história da Mesopotâmia e a história do Egito Antigo, eu sou apaixonado pelas duas, principalmente assim, pela sensibilidade, até como a gente tem mais acesso, a gente sempre recebe muito mais informações do Egito, a minha predileção acabou sendo com o Egito. E esse meu tema, que eu escolhi das pirâmides, ele vai um pouco de encontro a essa minha vontade de conhecer essas sociedades no terceiro milênio, quanto mais para trás, melhor. E também é um período que no Brasil, por exemplo, não tem muito estudo feito. Então, eu quis abordar esse assunto, inclusive, que um dos objetivos da pesquisa é ter uma, em um estudo, vários desses aspectos, que geralmente na historiografia são tratados de forma fragmentada. Então, foi para fazer uma confluência desses conhecimentos, dessas informações, a respeito desse período que é tão pouco explorado. Mas eu me interesso muito também pelos períodos posteriores, eu ainda pretendo pesquisar Reino Antigo, Reino Médio, Reino Novo, Período Tardinho e por aí vai. Eu costumo dizer que estudar o Egito Antigo é algo que parte muito do perfil também do pesquisador. Eu sempre costumo dizer uma frase brincando que a pesquisa escolhe o pesquisador. É meio que aquela frase do Harry Potter que a varinha escolhe o bruxo. Então, da mesma forma, porque parte da identificação que você tem com aquela pesquisa ou como você se conecta com aquilo, porque quando você pesquisa, você se coloca também dentro daquilo. E você pensa no como eu contribuo com a sociedade científica, no como eu enxergo aquilo. Então, você fala também de muitas coisas que estão em você. e tem uma frase que está em um artigo de uma das maiores inspirações que eu tenho hoje, que é a doutora Thais Rochas. O nome do artigo, se não me engano, é o Sorriso da Esfinge, onde ela diz que falar do Antigo Egito também é falar de nós. Então, eu acho que todos estamos intimamente ligados por esse processo histórico e acho que não é diferente a da experiência dos meninos, da Débora, do Eduardo, para mim é também. Eu via desde aqueles filmes da Múmia e ficava, nossa, como isso é diferente, como chama atenção. Porque a primeira impressão, a primeira coisa que atrai é aquela questão pitoresca. A gente vem para aquilo que chama atenção. E aí depois a gente vai fundamentando as ideias, as imagens, os pensamentos. Quando eu iniciei nas minhas pesquisas sobre o Egito Antigo, eu era orientando da professora Maria Tereza e foi uma coisa muito engraçada, porque eu trabalhava no museu e nesse museu a gente tinha uma exposição, nós tínhamos que falava a respeito dos cheiros no mundo antigo e tinha uma parte representando o Egito, que tinha um busto da Cleópatra. e esse busto era a própria Elizabeth Taylor. E aí começaram aquelas discussões que os alunos faziam. Ah, mas o Egito fica onde? O Egito fica na África? O Egito fica na onde? Na Europa? Na Ásia? Enfim. Então isso sucedeu uma série de questões. Então eu comecei a estudar sobre eurocentrismo, afrocentrismo. E da continuidade de se estudar o Egito, eu comecei a me aprofundar até que eu me encontrei pesquisando religião, que era algo que sempre me chamou a atenção e que me fez pensar na relação da imagem. Como a Lívia disse muito na apresentação dela, essa questão da visão, do pensamento, como eles tinham na época, que é muito diferente do que nós podemos pensar ou imaginar hoje, até porque não temos nenhum egípcio que viveu nesse período para confirmar nossas ideias claramente. mas é tentar pensar da forma com que eles pensavam, ver da forma que eles viam. E aí foi que surgiu essa ideia de pensar num deus Atom antes do período de Amarna, de ampliar as visões sobre ele para poder compreender onde Akinaton conheceu esse deus, o que ele quis passar com isso, qual foi a experiência que ele teve que levou no episódio amarniano que nós conhecemos. Bom, comigo não poderia ser diferente, assim como a Débora falou, acho que parece que todo mundo que pesquisa ou que se interessa pelo Egito é assim desde sempre. E desde que eu me lembre também, eu sou fascinada pelo Egito, a memória mais antiga que eu tenho é vendo um livro da minha irmã, um livro de história que era a Popap e tinha um... era da National Geographic e tinha um... a máscara mortuária de Tutankhamon e eu devia ter uns três anos na época e foi a primeira imagem assim que me fascinou e eu... quando eu descobri que existia... que existiam pessoas que estudavam o Egito e falaram ah, isso que eu quero ser quando eu crescer. Minha vida, assim, profissional acabou tomando outros rumos, né, mas depois que eu realizei meu sonho de ir para o Egito em 2019 que foi um sonho que eu precisei de muita coragem inclusive para realizar, né, porque eu tinha medo inclusive de passar mal quando eu chegasse lá de tanta emoção. Lá eu percebi que não, eu preciso estudar mesmo o Egito, é uma coisa que eu preciso por mais que não seja profissional, é algo que precisa fazer parte da minha vida, sim, né. E a ideia da minha pesquisa ela veio muito com essa ideia também de querer entender como como que os egípcios pensavam, né, eu sou muito fascinada por tudo, né, não só pelo que eles fizeram, mas como que eles viam, né, o que eles fizeram, como que era para eles. E Raia Moacete apareceu por uma coincidência, né, que eu estudo idioma árabe e estava assistindo um dia um vídeo para treinar, né, que falava sobre egiptologia, e eu estava unindo, né, dois estudos em um e foi mencionado Raia Moacete. E aí eu quis pesquisar, né, ir mais, ir atrás, né, para saber mais sobre ele e aí foi tudo se unindo, né, a minha curiosidade sobre essa mentalidade egípcia sobre o passado e a história do Raia Moacete e foi tudo casando, assim como o Lucas falou, né, a pesquisa escolhe o pesquisador, eu acho que é bem por aí também. Tem mais algumas perguntas aqui do chat e eu gostaria de fazer. Uma é do Matheus Costa para o professor Eduardo, indica algum estudo sobre as pirâmides a partir da perspectiva teórica da cultura material? Sua fala me instigou bastante, obrigada. Bom, muito obrigado pela consideração e pela pergunta aí, Matheus, né. Bom, infelizmente, em português, a gente, eu não conheço nenhuma bibliografia a respeito das pirâmides, né, alguma coisa mais atualizada, recentemente eu sei que foi publicado o livro Montanhas dos Faraós, né, do Zahe Hawass, mas se você tiver condição em ler inglês, eu recomendaria a leitura do Miroslav Werner, que é o livro Piramides, né, que acabou de ser lançado também uma edição atualizada, e um outro autor também que é referência também nesses estudos é o Mark Lehner, e ele tem, inclusive, publicação junto com o Zahe Hawass, esses dois autores. Obrigada. tem outra pergunta aqui também do Matheus Costa, boa análise, Lucas, estudar religiões diretamente a partir das fontes é importantíssimo. Você conhece a tradução do Paulo Leminski, do hino, o hino a atom intitulada Salmo ao Sol, publicado no livro Fogo e Água na Terra dos Deuses? Se sim, pode comentar? Obrigada pela pergunta, obrigada pela colocação. Eu conheço, sim, essa referência, essa leitura, porém, eu não tenho muita propriedade específica para trabalhar com ela, porque eu sempre me pautei por outros autores, inclusive na relação dos hinos do Aoton, eu trabalho muito com a perspectiva do Grandet, né, e de outros autores que fazem as análises dentro do sentido dos hinos, até porque são tantas formas de se estudar os hinos do Aoton e análises feitas nesse sentido com o passar dessas décadas recentes da historiografia que fica complicado até a gente acompanhar todos os autores. Eu estou trabalhando nisso, estou chegando lá, mas eu não tenho ainda propriedade para falar especificamente sobre este autor. Obrigada. e para finalizar tenho uma pergunta para a Lívia, também do Matheus Costa. Lívia, você acredita que é possível falar de uma filosofia da ancestralidade formulada por Caemmo Asset? Oi, Matheus, obrigada pela pergunta, bem interessante, né? Eu acredito, na minha opinião, que não. Formulada por ele, eu acho que não. Eu acho que esse interesse todo que ele parece, né, que ele teve pelo passado, ele vem, né, do contexto que ele viveu. E, inclusive, você ter mencionado a ancestralidade é interessante, porque o Asman, ele coloca em um livro que se chama The Mind of Egypt, se você quiser pesquisar depois, é bem interessante, ele fala sobre uma consciência de linhagem raméscida. Então, ele coloca que o Ramsés II, né, todos os antepassados de Raimmo Asset, né, que eles tinham essa consciência de linhagem, inclusive a Estela de 400 anos, né, que ela tem toda uma parte mitológica, né, mas ela celebra a ancestralidade raméssica, né, então é bem interessante isso. Mas eu acredito que formulado por eles, eu acho que não. Eu acho que realmente é um, é uma ideia que sempre esteve de alguma maneira presente no Egito Antigo. Nós vemos até no Reino Antigo algumas referências, né, da Sexta Dinastia, se referindo à Quarta, e no Reino Médio, isso também floresceu, né, mas, e na época raméssida, eles têm como um dos ápices, né, dessa, dessa, desse sentimento antiquarista, né, e depois, no período tardio, também, houve um arcaísmo, né, muito, muito forte, muito grande. Mas é, realmente, era uma questão que ele se preocupava, né, essa ancestralidade, mas eu acredito que formulado por ele, acho que não, acho que ele deve ter aprendido com alguém. Bem, Débora, por favor. Não, só queria agradecer também, Alívia, muito obrigada. Bem, gente, infelizmente, nós temos que encerrar a transmissão, infelizmente mesmo, que está uma ótima mesa, seria interessantíssimo se a gente dispusesse de pelo menos mais meia hora para conversarmos e expor todas as questões que foram colocadas, mas, de toda forma, eu agradeço a todos vocês que nos assistem, estamos com 282 pessoas, nove horas da noite, falando sobre história e cultura antiga, afinal de contas. mas, sobretudo, gostaria de agradecer a todos os palestrantes que aceitaram participar do evento, a todos vocês que assistiram, a professora Maria Tereza Davi João, que com tremenda competência organizou o evento, a todas as escolas e períodos de educação que tornaram um possível evento, ao Renato e a Solange, que fizeram esse trabalho imprescindível de interpretação em Libras, não é mesmo? E, assim, não antes, na verdade, uma outra questão, antes de dar por encerrado este segundo seminário, eu quase falei terceiro, porque, aguardem o terceiro, pois ele ocorrerá no próximo ano, acompanhem os eventos da área de linguagem e sociedade, este mês, nós teremos agora, no dia 18, um programa do curso Entre Letras e Histórias, e no dia 31 do 3, 31 de março, teremos mais uma edição do Clube de Leitura, certo? Para quem aprecia história antiga e história medieval, em agosto, nós teremos o primeiro seminário virtual de história medieval, então, fiquem atentos, acompanhem a nossa programação na página da área, no Facebook, Certo? E, com estes dizeres, eu encerro, então, o segundo seminário virtual de estudos sobre o Egito Antigo. Mais uma vez, muitíssimo grato a todos que nos acompanharam, todos que participaram, a todos os palestrantes, todos os conferencistas, professora Débora, Eduardo, Lívia, Lucas, vocês estão mais que de parabéns, muito grato por partilharem o conhecimento de vocês conosco, uma ótima noite para todos vocês e até uma próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.